Olá, boa noite! A avareza foi o tema trabalhado hoje pelo Papa Francisco no ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes. O pontífice pediu por paz e recordou que o dia de fazer memória do holocausto se aproxima. No dia nacional do aposentado, nós mostramos quem continua trabalhando mesmo após receber o benefício. A igreja celebra hoje São Francisco de Sales, patrono dos salesianos e padroeiro dos jornalistas. Brasil deve ver o valor das contas de água e luz subir em 2024. Polícia Federal cumpre mandados de prisão por fraudes em benefícios do INSS. Em Minas Gerais, uma riqueza que desperta o paladar, a maturação do queijo Frei Rosário. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova, a serviço da vida e da esperança. Está no ar o Canção Nova Notícias. Dando continuidade ao ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes, o Papa Francisco falou hoje da avareza. Na ocasião, o Papa pediu mais uma vez oração pela paz e lembrou que se aproxima o dia em que, de maneira especial, fazemos memória do holocausto. Na audiência geral, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco recordou o dia internacional em memória das vítimas do holocausto, celebrado no próximo sábado. Que a memória do extermínio de milhões de judeus e de pessoas de outras religiões ajudem a não esquecer que a lógica do ódio e da violência nunca pode ser justificada, pois nega nossa própria humanidade. O Santo Padre também falou dos atuais conflitos armados na Terra Santa e Ucrânia. Motivou a perseverança na oração pela paz para que se calem as armas e as populações sejam ajudadas. Imploro a todos, especialmente a quem tem responsabilidade política, que proteja a vida humana. Não esqueçamos, a guerra é sempre uma derrota. A perfeição cristã é acessível a qualquer pessoa, independente de seu estado de vida e sua condição social. Dando continuidade ao ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes, Francisco falou da avareza, defineu este pecado como uma forma de apego ao dinheiro que impede o homem de ser generoso. O Papa explicou que a avareza não é um pecado que diz respeito apenas às pessoas que possuem grandes patrimônios, mas um vício que nada tem a ver com o saldo da conta corrente. É uma doença do coração e não da carteira, destacou o Pontífice. O Santo Padre apresentou um conhecimento dos monges para curar esta enfermidade, a meditação da morte. Por mais que uma pessoa acumule bens neste mundo, temos a certeza que eles não caberão no caixão. Aqui se revela a insensatez deste vício. Podemos ser senhores dos bens que possuímos, mas muitas vezes são eles os nossos donos, alertou Francisco. Porque não somos nós padrões do mundo. De Roma vamos agora para São Paulo, porque hoje, como acabamos de ver na catequese do Papa Francisco, a igreja celebra o dia de São Francisco de Sales. Boa noite, Aline Mércio. O que você tem para dizer para a gente hoje sobre este santo tão importante? Boa noite a Dilson Sabará e boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Dilson, São Francisco de Sales é conhecido por ser patrono dos salesianos. Nossa equipe foi a uma paróquia dedicada a São Francisco, na zona sul de São Paulo. E conta um pouco mais da história dele para nós. Dona Leorides participa há 40 anos da paróquia São Francisco de Sales, na Vila Gumercindo, zona sul de São Paulo. A professora aposentada recebeu uma graça por intercessão do seu padroeiro. Fraturei o tornozelo, a tíbia e a fíbula e não pude fazer cirurgia devido a um problema no coração e ia ter que colar. Aos 75 anos já é meio difícil e o médico diz que ia ficar um ano sem andar. E eu fui pedindo muita intercessão porque eu sou ministra da Eucaristia e queria voltar para o altar. Em seis meses já estava andando. São Francisco de Sales foi declarado doutor da igreja em 1877 pelo Papa Pio IX. Ele também é patrono da família salesiana, pois Dom Bosco se inspirou nele para dar nome à congregação. Francisco de Sales nasceu na França em 1567, em uma família nobre. Atendendo ao desejo do pai, estudou o direito, mas seguiu o seu coração e se tornou sacerdote aos 26 anos. Foi defensor da fé católica diante do calvinismo e sempre buscou o diálogo. O principal mesmo dele foi justamente essa maneira de ele conduzir todo o seu trabalho a partir de uma mansidão muito grande. Que foi fruto, ele mesmo coloca isso, foi fruto do seu esforço, do seu trabalho, mas principalmente da graça de Deus, porque ele era uma pessoa de intensa oração. Em 1599 foi nomeado Bispo Coadjutor de Genebra e três anos depois se tornou Bispo de Ocesano. Na nova missão conheceu Joana de Chantal, com quem fundou a congregação da Visitação de Santa Maria. As visitas andinas presentearam a paróquia com uma relíquia do santo. Francisco faleceu em 1622, aos 55 anos. Foi beatificado em 1661 e quatro anos depois foi canonizado em Roma pelo Papa Alexandre VII. Tem até uma intimidade de falar, chamar ele de Chiquinho, né? É uma graça todo dia só de eu estar viva e ele me dar a caminhada, né? Não precisa mais nada. Tendo saúde e paz, está tudo bem. E hoje também é lembrado o Dia Nacional do Aposentado. A data faz referência à criação da Lei Brasileira de Previdência Social. Há 101 anos, segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, o Brasil tem hoje mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas urbanos. Mais de 12 milhões recebem o benefício por conta da idade. E hoje ainda existem muitos aposentados que continuam trabalhando. As razões variam entre gostar muito do ofício e também precisar de uma renda extra. A aposentadoria é um direito social de todos os trabalhadores, mas a depender das condições financeiras, algumas pessoas se mantêm no emprego. O nosso grande sonho é chegar a um patamar de quando se aposentar você está com um rendimento que dê para você sobreviver. Boa parte ou a maioria tem a necessidade ou de continuar trabalhando para que possa ter mais uma fonte de rendimento. Entre os atendidos pelo INSS, cerca de 30 milhões são aposentados e pensionistas. O Dia Nacional do Aposentado foi criado para celebrar a primeira Lei Brasileira de Previdência Social em 1923. A data homenageia profissionais que dedicaram sua vida ao trabalho. Dulce Jane afirma que é preciso ter disposição para viver essa nova fase da vida. Ter coragem de enfrentar esse desconhecido, essa nova situação, despir-se desse preconceito de falar que é aposentada. Porque aposentar, o verbo, quando você olha a raiz desse verbo em inglês, retired, significa que é você se retirar, você ir para os aposentos. Então dá a impressão que você está realmente pendurando as chuteiras, como diziam antigamente, e que você não vai fazer mais nada. Manter a cabeça e o corpo ativo são os principais remédios para quem se aposentou e deseja ter vida longa. É muito importante que as pessoas tenham consciência, elas se preparem financeiramente, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de conhecimento e também criem sua rede de apoio. Laboratórios farmacêuticos passam a ser obrigados, por lei, a incluir nos rótulos e bulas um alerta sobre a presença de substâncias, que podem ser consideradas doping. Nossa equipe em Brasília tem as informações e quem fala comigo é Liana Nunes. Liana. Exatamente, Adilson, boa noite a você e a todos. Olha, a dopagem se refere ao uso proibido de substâncias ou métodos que prometem melhorar a performance dos atletas. A norma busca evitar doping acidental. A Paratleta de Canoagem tem em mãos o Código Mundial Antidopagem atualizado. A norma deve ser cumprida pelos mais de 300 mil esportistas brasileiros em competições nacionais e internacionais. Existe uma entidade que é a UADA, ela organiza todas as substâncias e atualiza essa lista anualmente e o atleta precisa consultá-la toda vez que vai consumir um medicamento, alguma substância, até mesmo produtos de beleza. A agência mundial antidoping inclui o uso de anabolizantes, estimulantes, hormônios e diuréticos durante e após o período de competição para aumentar a performance. A composição de medicamentos usados no dia a dia como remédios com efeito analgésico podem ter componentes proibidos. A senadora e relatora do texto, Leila Barros, defendeu que a falta de informações sobre essas substâncias estava entre a maioria das causas de consumo acidental. O farmacêutico explica que a alteração na lei de rotulagem e o alerta para substâncias proibidas por atletas é algo novo. No Brasil não existia nada específico que dizia, olha, esse medicamento causa doping. Então a nova lei vem para fazer uma alteração no artigo 57 da legislação antiga para dizer que também os produtos com doping vão vir uma rotulagem específica dizendo que este produto pode causar doping. A regra passa a valer em 180 dias. Medicamentos que contêm substâncias vedadas pelas autoridades deverão trazer o alerta na embalagem. Os atletas precisam tomar muito cuidado em relação ao uso de medicamentos porque vários deles podem provocar vantagens desportivas desonestas e isso é algo que é completamente avaliado pelo Código Mundial de Antidopagem, pela Agência Mundial de Antidopagem e o Brasil tem também o seu comitê relacionado. E a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra o grupo acusado de fraudar a concessão de benefícios do INSS. O prejuízo estimado aos cofres públicos foi de 13 milhões de reais. Os acusados atuavam há mais de 10 anos. A Operação Melhoridade cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no Distrito Federal, Goiás e Piauí. As investigações revelaram a movimentação do grupo desde 2012. Mais de 260 CPFs de pessoas com mais de 65 anos foram criados para permitir a solicitação do benefício de prestação continuada. O recurso é concedido a idosos de baixa renda que não conseguem se aposentar por idade. O valor pago é de um salário mínimo. De acordo com a Polícia Federal, a organização conseguiu 208 benefícios por meio de documentos falsos. Os CPFs foram cancelados e 151 benefícios revogados. A ação provocou prejuízos de 2 milhões e 600 mil reais por ano ao INSS. A justiça decretou a prisão de 5 pessoas e o bloqueio de contas, imóveis e veículos. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. E o consumidor brasileiro deve ver as contas de energia elétrica e água ficarem mais caras este ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, divulgou a projeção, indicando que a alta pode superar a inflação em 2024. As tarifas de energia elétrica devem subir em média 5,6% em 2024, segundo projeções da Agência Nacional de Energia Elétrica. A alta está acima dos 3,86% da inflação estimada para o período. Todos os anos, a ANEEL ajusta as tarifas de energia cobradas pelas distribuidoras. Além da inflação, a mudança no preço leva em conta o custo da geração de transmissão de energia, operação da distribuição, tributos setoriais e aumento da rede de energia do país. O aumento anual foi devido aos subsídios do setor elétrico, né? E esses subsídios, eles são pagos por meio de tarifas, que são tarifas que estão na conta de energia. São os custos relacionados com a transmissão da energia, né? Relacionado também com a distribuição da energia, os tributos, os encargos setoriais, as perdas de energia, as mudanças de contrato de compra de energia. Junto aos governos estaduais, municipais e federal, a ANEEL tem buscado soluções para enfrentar as adversidades climáticas. Recentemente, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em vários estados brasileiros. A conta de água também deve subir ao longo do ano. Um levantamento realizado por duas entidades do setor de saneamento básico aponta que a alíquota atual de 9,25% pode saltar para 27%. Mas chegar efetivamente a 18% nas tarifas devido aos créditos de serviços fornecidos para outras empresas. Ou seja, o valor da conta pode dobrar. Quando a gente fala no aumento da conta d'água e fala no valor de 18%, é um valor decorrente ao impacto que a reforma tributária vai ter sobre os operadores de saneamento. Hoje, as empresas de saneamento pagam apenas dois impostos, que é PIS e COFINS, e conforme aquilo que foi decidido no Congresso Nacional, as empresas passariam a pagar um IVA integral, que seria de 27%. Começou hoje na Argentina uma greve geral promovida pela Confederação Geral do Trabalho, a maior central sindical do país. Os manifestantes fizeram uma caminhada até o prédio do Congresso em Buenos Aires. Os sindicalistas utilizam o lema O país não está à venda para protestar contra medidas econômicas e reformas impostas pelo novo presidente Javier Milley. A paralisação geral começou ao meio-dia e a previsão é de que tenha 12 horas de duração. A Argentina sofre hoje com uma inflação de 211% e enormes dívidas locais e internacionais, incluindo um acordo instável de 44 mil milhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. A forte chuva que atingiu a capital mineira na noite de ontem levou carros e causou estragos em diversos pontos de Belo Horizonte. Hoje foi dia de limpeza e contabilizar os prejuízos. Veja na reportagem de Monizia Murim e Daniel Camargo. A quarta-feira começou com limpeza na distribuidora de Osvaldo. A água desce todinha e não consegue entrar ali na galeria da Prudente Moraes. Aí acaba acumulando, vem e invade aqui os comércios e residências. O comércio fica na rua paralela a uma das vias mais afetadas pelo grande volume de chuva. No chão não há tantos indícios do que aconteceu. Já no muro ainda estão as marcas do nível da água, bem na altura dos meus olhos. Por estas imagens é possível ter noção da força da água que arrastou diversos carros que estavam na região. Hoje pela manhã, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, fez um balanço das chuvas. Nós não tivemos nenhum problema sério de encostas caindo, não tivemos nenhuma das casas destruídas, algumas ruas com alagamento, isso muito motivado não por transbordamento, não tivemos nenhum rio transbordou. O problema todo foram as ruas que cheiram, boca de lobo com muito lixo, as pessoas deixaram o lixo da rua antes da chuva, isso foi, a chuva acabou levando. Segundo a Defesa Civil Municipal, em algumas regiões da capital, foram mais de 60 milímetros de chuva em pouco mais de três horas. Ninguém se feriu. Nós prevíamos chuvas que poderiam chegar até 40 milímetros, mas as respostas do poder público em relação a essa severidade dos fenômenos, ela ocorreu tanto no fechamento do bloqueio preventivo de vias, quanto nas ações que se desenvolveram após a chuva em atendimento às ocorrências. A intensidade do vento chegou a 85 quilômetros por hora. Cerca de 20 árvores caíram e muitos moradores e comerciantes ficaram sem energia, mesmo 12 horas após o temporal. A previsão é de mais chuva nessa quarta-feira, por isso a Defesa Civil faz um alerta à população. Não se envolver em situações de risco, seja em não colocar o saco de lixo quando há uma previsão, uma possibilidade de uma tempestade, seja em não tentar atravessar áreas que estejam sobre riscos de alagamento, seja na realização de manutenções preventivas dos seus imóveis. É, e o Brasil tem vivido dias chuvosos neste verão 2024. E quem traz as informações sobre clima e tempo é Mauricéia Silva. Boa noite, Mauricéia. Muito boa noite, Sabará. E a você que nos acompanha. A chuva vai continuar ao longo da semana, graças à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, que favorece a nebulosidade em todo o país. Por isso, algumas capitais como Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador devem ficar em alerta. Os acumulados podem chegar aos 20 milímetros no Amazonas, 45 milímetros no Mato Grosso e Tocantins e 50 milímetros na Bahia. E você que acompanhou os transtornos da população em Belo Horizonte, vamos ver como vai ficar o tempo por lá. A quinta-feira vai alcançar a máxima de 26 graus, com a chuva de 15 milímetros. E a sexta-feira vai ter 23 graus, podendo a chuva alcançar os 30 milímetros e alcançar essa marca também no sábado. O sudeste ainda pode ter chuva volumosa, no sul e oeste de Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro e no sul e leste de São Paulo. Já na região sul, a baixa pressão atmosférica vai gerar instabilidades no Paraná. Pode chover forte em Curitiba e no norte do Rio Grande do Sul. A quinta-feira será de temporais entre Goiás e Mato Grosso do Sul, com a sensação de ar abafado. Já na região norte, o dia será instável em toda a região. Não chove apenas nessa região amarela do mapa, que corresponde ao norte do Amazonas e ao estado de Roraima. Mas na região nordeste ainda vai chover muito, no sul do Maranhão, Piauí e parte da Bahia. Tendo chuva fraca apenas aqui no leste de Alagoas. Os termômetros marcam mínima de 24 graus em Teresina, Fortaleza, Natal e máxima de 34 graus em Teresina. Por hoje é só, Sabará. Eu volto com você e amanhã tem mais. Obrigado, Maury. Até amanhã. Lembrando que agora o Santuário, Nossa Senhora da Piedade, Casa da Padroeira de Minas Gerais, que além de religiosidade e da exuberância do lugar, há uma outra riqueza que desperta o paladar, a maturação do queijo Frei Rosário. A técnica foi desenvolvida há quase 50 anos pelo próprio Frei Dominicano e ex-reitor do Santuário. Os 1.746 metros de altitude representam as condições perfeitas para o processo de maturação do queijo. A gente tem dois fatores interessantes para a maturação do queijo com esse tipo de característica que o queijo do Frei tem, que são a baixa temperatura, lá em um lugar muito alto também, e a umidade elevada. O Frei Rosário teve sua formação dominicana toda na França, praticamente. E de lá ele aprendeu o processo de cura e de conserva de alimentos. A raridade do queijo vem do ambiente de caverna simulado por Frei Rosário. Aqui o queijo fresco, vindo da Serra do Salitre, fica entre 60 e 45 dias. O resultado é um produto diferenciado e de sabor único. Ele tem uma textura de um requeijão um pouco mais firme. A casca tem um gosto bem particular, meio terroso. E no seu interior, ele tem uma cremosidade adequada. Com o tempo, esses fungos vão degradando a massa do queijo, vão quebrando a degradação no sentido de quebrar as moléculas de proteína, de gordura, e vão tornando esse queijo mais macio. Lucas está no ofício há quase 10 anos e explica como a maturação é feita. Aí ele chega para mim aqui, eu lavo ele todinho, lavo, seco, e venho e coloco aqui em cima desses panos, do jeito que ele ensinou. Aí a cada dois, três dias eu venho cá e viro eles. Esse queijo, ele é tão importante porque ele foi o responsável pela criação da lei que regulariza a cura de queijos com fungos no Brasil. Então se hoje nós podemos produzir no Brasil o brie, o camembert e outros tantos tipos de cura com fungos em nossa região e consumi-las é por causa desse queijo que só existe aqui. A Renovação Carismática Católica do Brasil realiza até domingo o Encontro Nacional de Formação, ENF 2024. Confira como foi a preparação para esses dias de oração e reflexão. Em espírito de comunhão, a Renovação Carismática Católica se reúne para rezar. A prece é por mais uma edição do ENF, Encontro Nacional de Formação do Movimento. Nossa palavra norteadora para 2024 é a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a voz. Então o Senhor está nos mandando ir em nome dele, como embaixadores dele, sem medo. Uma geração de adoradores, Jesus é o centro e o povo exército em ordem de batalha. Essa oração dos líderes ajuda toda a renovação e os servos do Brasil inteiro e o povo que se reconhece na renovação a redescobrir aquele fogo do primeiro amor que aconteceu lá em Duquesne e que veio para o Brasil bem cedo. Se por um lado é preciso fortalecer a espiritualidade, do outro voluntários e colaboradores somam forças para dar conta dos últimos detalhes. Toda essa preparação de meses, de até um ano que a gente faz para esse Encontro Nacional de Formação, com mais de 100 voluntários envolvidos também na preparação desse evento, é sempre com a expectativa para que as pessoas que vêm de todos os cantos do Brasil possam vir e fazer uma experiência com o Espírito Santo, possam fazer uma profunda experiência de espiritualidade. O Encontro Nacional de Formação para Coordenadores e Ministérios acontece no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida em Aparecida. Durante cinco dias, aproximadamente 9 mil participantes irão discutir as diretrizes que guiarão o movimento em 2024. A experiência é magnífica porque cada vez mais faz com que, particularmente, eu me apaixone ainda mais pelo movimento da renovação carismática católica. Eu sempre costumo dizer assim, que o melhor de Deus, ele sempre está por vir sobre as nossas vidas. E essa é uma oportunidade única que o Senhor nos apresenta e nos traz para viver esse novo de Deus. Momento de também praticar a solidariedade, convidando os participantes a doarem alimentos aos que mais necessitam. No encontro, a RCC celebra o Jubileu Ametista. São 55 anos propagando o batismo no Espírito Santo. A experiência da fé em Jesus Cristo, anunciada pela Canção Nova, pode ajudar na transformação de vidas. Este espaço de convivência entre pessoas de todo o Brasil, renova a esperança, propondo o desafio de mergulhar na Sagrada Escritura, nas orações, pregações e na adoração ao Santíssimo Sacramento. Uma viagem na espiritualidade cristã para atravessar os desertos de sua vida. Estamos com 77% na campanha deste mês. E você tem apenas 5 dias úteis para terminar nos ajudando nesta campanha. Sua doação é bem-vinda e pode ajudar esta obra a alcançar os 100%. Doe com a chave pix.doação.cançãonova.com Nosso obrigado por seu comprometimento. A Santa Sé divulgou nesta quarta-feira a mensagem do Papa Francisco para a edição de número 58 do Dia Mundial das Comunicações Sociais. A tradição de publicar a mensagem no dia em que se celebra a memória de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, foi mantida. Inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana é o título do texto deste ano. A Garotinha de Olhos Grandes faz parte de um livro infantil ilustrado e gerado por um programa de inteligência artificial. Os pais escolhem os temas como o de fazer as crianças comerem vegetais. O filho pode ser protagonista da história. A nova era da inteligência artificial de nível profundo está às portas. Já tem bar nem de inteligência artificial. No Rio de Janeiro, a prefeitura e a startup Morpho se uniram para reflorestar áreas degradadas. A inteligência artificial definiu alvos específicos e o número de sementes a serem lançadas. Um único drone lança 180 sementes por minuto, 100 vezes mais rápido que o reflorestamento tradicional. Para esse especialista chinês, todos terão no futuro um assistente de inteligência artificial. Ele acredita que até 2026, 80% das empresas vão incorporar a IA e 70% dos aplicativos em todo o mundo usarão esse tipo de abordagem. Os avanços tecnológicos e a utilização ética das máquinas pelos homens são pontos da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O texto tem como título Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma Comunicação Plenamente Humana. Neste tempo que corre o risco de ser rico em técnica e pobre em humanidade, a nossa reflexão só pode partir do coração humano. Francisco diz ainda que a sabedoria do coração é a virtude que nos permite combinar o passado com o futuro, o eu com o nós. Um dom do Espírito Santo que permite ver as coisas com os olhos de Deus, pois é precisamente a sabedoria que dá gosto à vida. Completo o papo. Bela mensagem. No dia de São Francisco de Sales, padroeiro da imprensa católica, os profissionais que atuam no segmento partilham experiências em meio às notícias e à evangelização. Ruído em busca da sintonia da informação. Uma saudação conhecida. Muito bom dia para você sintonizado na rádio Canção Nova FM. Dando continuidade ao nosso café da manhã. Eu trabalho há 13 anos como jornalista da rádio e agora estou no sistema Canção Nova de comunicação, trabalhando na rádio e jornalismo. A notícia no meio que espalha amor pelo ar exige estudo, sensibilidade e experiência. O meu dia começa logo na madrugada, acorda às 4 da manhã, para estar aqui às 6. Tem um programa na rádio ao vivo, de uma hora, que entra no ar às 7 da manhã. Depois tem um outro jornal, meio dia e meia, que é para a rede Canção Nova de rádio. Segunda a sexta, programas diários, boletins, jornais e no final de semana também. É uma vida bem corrida. Repórter da TV Canção Nova há dois anos, Emerson já rodou o Brasil. Foram experiências marcantes. Eu tive a oportunidade de conhecer o Nordeste e o Norte, a partir de eventos como o Congresso Eucarístico Nacional, jubileu de pérola de um santuário dedicado à Mãe Rainha, em Olinda, Pernambuco. Profissionais que atuam onde sonharam também já tiveram experiência com carisma fundado por Padre Jonas Abib. Eu vim aqui na porta do jornalismo em um acampamento em 2020 e ali eu rezei pedindo a Deus a graça de servi-lo no jornalismo. Eu passei por síndrome do pânico, depressão, então foi nesse momento que eu passei a estar mais íntima com a Canção Nova. O Papa Francisco diz que a vocação do jornalista é como a de um médico, que escolhe amar a humanidade curando suas doenças. Para o pontífice, o profissional da comunicação também decide tocar as feridas da sociedade e do mundo. No jornalismo Canção Nova, as matérias ganham um olhar humanizado, a serviço da vida e da esperança. O patrocinador da Canção Nova é o sócio, né? Então, a gente tem essa liberdade de mostrar o fato sem que aquela notícia seja comprometida. Como no caso dos moradores de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que protestaram contra a poluição causada pela Companhia Siderúrgica Nacional. No manual de jornalismo Canção Nova, há informação específica. A boa notícia ou a pior tragédia precisam de um olhar diferenciado quando são noticiadas. A gente precisa, a partir de uma tragédia, também mostrar que há esperança, mostrar que há vida, mostrar que há mão de Deus. Então, é tratar a notícia como um todo. Recém-formada em jornalismo pela Faculdade Canção Nova, Marcele já atua no mercado de trabalho com uma visão diferente. De entender realmente a importância do fato, mas principalmente também do respeito à pessoa humana, né? De entender que nós estamos ali diante de pessoas, respeitar a sua dignidade e ter isso acima de tudo como um valor. Aquela frase do padre Jonas, que era o sonho dele para os jornalistas, a serviço da verdade e da esperança. É entender que, dentro de tantas coisas ruins, tentar achar aquilo que é bom no nosso mundo e transmitir isso para as pessoas. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens de hoje no portal noticias.cansãonova.com. Você assiste daqui a pouco a Santa Missa dedicada ao Clube da Evangelização, a partir das 8 da noite, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite a você. A gente se encontra amanhã às 15 para as 7 da noite. Até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri